Eu não vou ser feliz, tô te vi, tô te vi, tô te vi, tô te vi Se não trazer, vai ficar sem mim, esse é carinho de amor Então você segue no chão, se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Eu vou ser carinha, carinha, carinha Se não trazer, vai ficar sem mim, esse é carinha Se não trazer, vai ficar sem mim, esse é carinha Se não trazer, vai ficar sem mim, esse é carinha O nosso amor não deu em nada